Quando eu sou de família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, já amassa o like pra fortalecer e se inscreva no canal caso você ainda não for inscrito, eu vejo que muita gente que assiste o nosso conteúdo diário ainda não se inscreveu e é bem simples, rápido e grátis, clique aqui no inscreva-se em vermelho você já vai rapidamente colocar o seu e-mail, senha, logar e já se inscrever pra receber todas as novidades do Verdão quero também falar do patrocinador do canal, o aplicativo OneFootball é um aplicativo que é sucesso no meio do futebol quem não conhece ainda, baixe agora mesmo o link aqui na descrição tudo que você precisa saber do futebol aqui do nosso Palmeiras, futebol paulista, futebol brasileiro, sul-americano, mundial você vai ficar por dentro, clicando no link na descrição e fazendo o download gente, quero começar aí falando sobre a FIFA que fez uma nota em especial ao Palmeiras ela que falou que o Palmeiras goleou o seu arquirrival derby, que é muito conhecido no exterior a palavra derby é muito respeitada, quer dizer que é um jogo muito mais do que aqueles três pontos assim como disse a Bel ontem na entrevista Felipão e Lucha, os últimos grandes técnicos que passaram aqui falavam que clássico era só mais três pontos a Bel foi enfático, clássico nunca é três pontos apenas, é sempre mais do que três pontos e a FIFA falou que além do derby, o Palmeiras está nas finais do campeonato nacional que é a Copa do Brasil disputa as primeiras posições do campeonato brasileiro e está na final da Taça Libertadores e por fim colocou uma pergunta, será que o Palmeiras voltará ao mundial de clubes? Bom, pés no chão, muita humildade, aqui é Palmeiras e aqui ninguém comemora antes da hora a FIFA está reconhecendo e cada vez estamos mais próximos do nosso B campeonato mundial com pé no chão, humildade, B porque em 1951 o Palmeiras conquistou o primeiro mundial é a hora dos rivais se doerem, morderem o cotovelo, né? Bom, quero falar também sobre a Bel Ferreira que pode ainda assim ficar de fora da final da Copa do Brasil contra o Grêmio, ele que contra o Ceará lá nas quartas de final ele foi expulso e foi só julgado agora, ontem ele teve o julgamento antes da partida contra o Corinthians ele foi absolvido, só que teve um porém, ele falou que o juiz ele mentiu ele usou algumas palavras um pouco pesadas ali para um julgamento e agora pode ser que o STJD entre com um novo recurso para tirar o nosso técnico da grande final a princípio ele vai estar em campo nos dois jogos, está absolvido mas não duvidem se o STJD pedir mais um julgamento para lascar de vez aí com o nosso Portuga que ele não deixa barato não, ele falou que o juiz ele mentiu então por isso que ele foi à tona no próprio julgamento quero falar também sobre Rafael Veiga hoje no programa lá da Sport TV, o Sereto, ele foi bem enfático falou que recebeu uma informação de dentro do clube eu tinha já essa informação, já passei algumas vezes aqui mas é sempre bom falar novamente e aproveitar que está em alta o jogador Rafael Veiga que vinha fazendo, talvez sendo um dos melhores jogadores do Palmeiras antes da crise de Covid aí depois ele teve um pouquinho de perca de produtividade normal ele foi o jogador que mais sentiu esse vírus maldito enfim, e agora parece que reencontrou bom futebol, voltou a fazer bastante gols fez dois gols ontem no clássico e sempre jogador que faz gol em clássico tem que ser exaltado voltou a sua boa fase e eu gosto muito do Palmeiras no 4-4-2 ele ali no meio campo junto com mais três volantes leves dessa molecada de Gabriel Menino Danilo, um Patrick de Paula ou até mesmo o Zé Rafael eu acho que no 4-4-2 o Palmeiras pode render muito mais como foi ontem no segundo tempo sim, coloca mais dois atacantes de ponta muda a formação para o 4-3-3 você bagunça o time adversário e consegue ter uma variação tática e o Rafael Veiga, voltando ao assunto ele teve uma proposta oficial mesmo, de mesa do Grêmio, todo mundo sabe o Palmeiras esteve próximo de fechar o acordo com o Grêmio e também teve propostas do Corinthians e do Santos nada oficial, apenas as negociações entre diretorias mas oficial teve a do Grêmio e teve as propostas de Corinthians e Santos fora os clubes do exterior que quiseram levar o Rafael Veiga e sabe quem bloqueou essa negociação e falou eu confio nesse menino, esse menino vive em Palmeiras ele é muito palmeirense e ele vai dar muitas alegrias porque ele é muito bom foi o presidente Maurício Gagliotti então a gente tem que ser justo e parabenizar o nosso presidente por ter segurado o Rafael Veiga que vem sendo destaque seja no início da era do Portuga, do Abel Ferreira como agora nessa reta final que é a hora que a gente mais precisa do destaque individual da equipe tamo junto galera, é nóis tenham todos uma ótima semana Deus abençoe a sua caminhada e sempre, sempre aqui é Palmeiras tamo junto família